Então, alunos, vamos começar a nossa correção da atividade 9 e revisão dos pontos mais importantes. Lembrando que a atividade 9 foi sobre os mamíferos, acordados classe dos mamíferos e a zoologia comparada dos vertebrados. Então, vamos começar. Vamos lá. Primeira questão. Répteis e aves foram os primeiros grupos animais na escala filogenética, na escala evolutiva, a apresentar âminion e alantoide no ovo. Por conta desse ganho evolutivo, esses animais tornaram-se capazes de... Primeiro vamos lembrar o que é âminion e o que é alantoide. São anexos embrionários lá no ovo. O âminion é água. Nós mamíferos também temos água dentro da placenta. Os vertebrados ovíferos também têm. E o alantoide é uma membrana que recobre também... Que está próximo à bolsa do âminion, porque é uma bolsa, tá? E o alantoide faz o quê? A água do âminion evita que o embrião se resseque, protege o embrião de batidas. E o alantoide é uma membrana que atua nas trocas gasosas, no fornecimento de cálcio, na excreção. Bom, o que que tornou capaz, então, para os répteis e aves, tendo esses dois anexos no ovo? Se reproduzir fora da água, tá? Então essa seria a resposta, porque desenvolver-se sem metamorfose. Eles não têm metamorfose, mas não por conta disso. Produzir maior número de filhotes. Isso não é uma exclusividade deles. Formar a cavidade celomática. Todos os cordados têm os vertebrados, não é o caso. Apresentar um desenvolvimento indireto com larva. Eles não têm isso, né? Desenvolvimento direto. Então a resposta seria essa, tá? Possuem cloaca. Bom, primeiro vamos lembrar o que que é cloaca. Cloaca é uma abertura, um buraco multiuso, que tem alguns vertebrados, por onde entram gametas na reprodução, por onde saem as fezes do sistema digestório, por onde saem os ovos do sistema reprodutor, tá? Então é um buraco multiuso para a excreção, para a reprodução e para a digestão. Quem tem, né? Qual o grupo de vertebrados que tem, então? Seria esse grupo aqui, ó. Os condríquites, que é o grupo dos peixes cartilaginosos, como o tubarão arraia. Os anfíbios, que é o grupo dos sapos, rãs, pererecas. Os répteis, lagartixa, cobras e aves, tá bom? Os mamíferos têm, mas é num grupo específico, que é dos monotremados, que é o grupo do ornitorrinco, da equidina, que eles não têm placenta. Eles são ovíparos. É o único grupo de mamíferos que vai ter, então, essa cloaca, porque eles são ovíparos, tá? Os osteíquites são os peixes ósseos. E eles não têm cloaca, eles têm ânus, ok? Então, a resposta certa, por eliminação, aves têm cloaca, tá? Por eliminação, seria, então, essa resposta. Próxima questão. Considerando os animais focalizados na ilustração, está incorreto e incorreto afirmar que eles apresentam em comum. Então, você tem um cão, que é um mamífero, e você tem uma ave. O que eles não podem ter em comum? O que eles têm em comum? Pumão, tendo os dois. Cloaca, isso não é uma coisa que é comum para os dois. O cão não tem cloaca, tá? A ave tem. Então, seria essa a resposta. As outras, eles podem, eles têm em comum. Assinada alternativa correta. Aves e mamíferos são capazes de manter a temperatura constante? Certo. Tá? Essa seria já de arrancada correta. Eles são homeotérmicos ou endotérmicos. Eles têm capacidade de manter estabilidade na temperatura. Nos anfíbios, os ovos... Agora, vamos analisar as outras. Nos anfíbios, os ovos apresentam casca calcária, com cálcio, rígida? Não. É uma casca... É uma... Na verdade, é uma camada gelatinosa. Não chega nem a ser uma casca em si. Porque boa parte dos anfíbios põe os ovos na água. Então, já tá hidratado na água. Não tem essa casca. Casca calcária é pra animal que põe ovo na terra. Répteis, aves, os mamíferos monotremados, como a Eucidina e o Nitorrinco. Todos os peixes apresentam cloaca? Não. Os cartilaginosos, os ósseos, não. Nos répteis, a fecundação é interna? Ok. E desenvolvimento é indireto? Errado. É direto. Sem larva. Aqui tá dizendo que tem larva. Aves apresentam metamorfose? Quer dizer, nasce uma larvinha de ave e depois vai se transformando numa ave? Não, né? Isso aí ocorre nos anfíbios e também em certos peixes. Mas não nos répteis, aves e mamíferos. Então, seria essa a resposta. Seguindo. Aqui fala do aparecimento das baleias, que não tem pelos e membros posteriores. São incapazes de ir à terra sequer pra tomar um gole de água fresca. As baleias, lembrando, são mamíferos, eutérios, apresentam placenta e são da ordem dos cetáceos. Os mamíferos têm várias ordens. Nós somos da ordem dos primatas. Bom, a característica marcante que inclui os cetáceos como a baleia na classe dos mamíferos, apesar de sua aparência pisiforme, semelhante a um peixe, um aspecto hidrodinâmico, está relacionada ao fato de... Bom, o que eles têm de característica que daria pra incluir no grupo dos mamíferos? Teria que ser uma coisa mais específica pra isso. O fato de eles respirarem o ar, tá? Porque terem reprodução... Não é que os outros vertebrados também não façam isso. Mas as outras características não é exclusiva. E além deles respirarem o ar, mesmo vivendo na água, eles precisam ir à superfície, só que eles não precisam fazer isso o tempo todo, eles também são do grupo dos eutérios, né? Do grupo da produção de secreção láctea. Então, tem outras características, tá bom? Mas dessas aqui que você vê, ó, triblásticos, três folhetos, celomado, o embrião tem celoma, cavidade, isso tudo não justifica, tá? Então, seria essa a opção. Ok? Agora aqui, considere as seguintes características. Vamos lá. O embrião desenvolve-se no interior de um ovo com casca calcária, uma casca rígida, com cálcio. Então, você já sabe que não é nem peixe, nem anfíbio. As trocas gasosas ocorrem em um ambiente aéreo por meio de pulmões. Então, já tem que ser terrestre, provavelmente de réptil para frente, réptil, ave, certos mamíferos. O coração é formado por dois átrios e dois ventrículos. O principal resíduo de excreção é o ácido úrico. Um pombo e um gato compartilham somente o quê? O pombo é uma ave e o gato é um mamífero. Então, o que acontece? Eles vão compartilhar juntos. A característica dois, que eles vão ter pulmões. E a característica três, vão ter quatro cavidades nesse coração. Agora, a casca calcária tem no pombo e não tem no gato. Então, já não dá para compartilhar. E a excreta nitrogenada, a base de nitrogênio, que sai na urina. Ácido úrico é típica de pombo, porque nós, mamíferos, é ureia. Nossa excreta principal. Então, a resposta seria essa. Dois e três. Qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica? Incluindo o aparecimento de dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre. Em diversas formas de se alimentar, de se reproduzir no ambiente terrestre. O início é isso, tá? Nós vamos aprender em ecologia. Bom, o que teria sido? Extinção dos predadores naturais e consequente explosão populacional? Não. Abundância de alimento nos ambientes aquáticos abandonados pelos anfíbios? Os anfíbios existiam e se alimentavam. Então, não é o caso também. Prolongado o cuidado com a prole e com os filhos, garantindo a proteção contra os predadores naturais? Isso é uma característica dos mamíferos, não dos répteis. Não é que eles não cuidam da prole, mas não é tão prolongado assim. Aparecimento de ovo com casca capaz de evitar o dessecamento, ressecamento? É essa, tá? Vantagens sobre os anfíbios na competição pelo alimento? Bom, até muitos deles tinham muitas vantagens, mas essa característica aqui é a que mais explica o sucesso deles, tá bom? No ambiente terrestre. Assinale a opção em que todos os animais apresentam coração com quatro cavidades e circulação completa. Não, olha só, não havendo mistura de sangue venoso, rico em gás carbônico, com arterial, rico em oxigênio. Bom, essas características aqui incluem as aves e os mamíferos. Então, você tem que assinalar uma opção que só tenha aves e mamíferos. E a opção é essa aqui, ó, peixe-boi, que é mamífero, pinguim, que é ave, e ornitorrinco, que é mamífero. As outras vai ter, ó, rã é anfíbio, jararaca é cobra, é réptil, cicília é anfíbio, crocodilo é réptil, cavalo marinho é peixe, aqui é anfíbio, aqui é ave, aqui é réptil, aqui é réptil, aqui é anfíbio e aqui é mamífero. Então, a opção certa, que tem somente aves e mamíferos, seria essa. Seguindo. Analisa a ilustração e assinale a opção verdadeira, referente à circulação dos vertebrados. Então, você tem aqui os peixes, que têm duas cavidades e é uma circulação simples, porque o sangue passa só uma vez nesse coração rudimentar. Os anfíbios, que têm três cavidades, dois átrios e um ventrículo, e ocorre mistura desse sangue venoso com o arterial. Os répteis, e aí a gente vai falar aqui, os crocodilianos têm quatro cavidades e os outros têm três, mas em todos eles ocorre mistura de sangue. E aves e mamíferos, que todos dois têm dois átrios e dois ventrículos. Porém, o coração da ave, a artéria é projetada para o lado oposto dos mamíferos. Então, a resposta certa, já que está pedindo a opção verdadeira, vamos colocar esta. Répteis, crocodilianos, aves e mamíferos apresentam coração tetracavitário, ou seja, com quatro cavidades. Dois átrios e dois ventrículos, ok? Aqui está dizendo que aves e mamíferos apresentam corações idênticos. Até meio que sacanagem da questão, porque o aluno pode olhar aqui e pensar, pô, mas está idêntico aqui. Mas não é idêntico, tá? A artéria aorta de aves tem uma direção contrária à artéria aorta dos mamíferos, tá bom? Dentre os animais abaixo, assinale o que apresenta as seguintes características. Ossos pneumáticos, ou seja, oco, circulação dupla, ou seja, passa duas vezes no coração e completa, ou seja, não há mistura de sangue venoso e arterial, presença de siringe, que é o órgão do canto, e glândula uropigiana, que produz um óleo que é excelente para as penas. Então, se eu falei em pena e o suoco, eu estou falando de ave, e a opção é essa, galo. Porque tritão é anfíbio, gavial é réptil, equidina é mamífero, jabuti é réptil, tá? Então, seria esta aqui. E a última, um taxonomista realiza a classificação sistemática de um animal, normalmente baseado em diferentes critérios, como características morfológicas, ou seja, do corpo, anatomia, fisiológicas, ou seja, o funcionamento desse corpo e seu desenvolvimento embrionário. Considerando os critérios gerais das diferentes classes de cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, observem em um animal as seguintes características. 1. Reprodução com fecundação externa. Então, isso aqui ou é peixe ou é anfíbio, tá? Porque répteis, aves e mamíferos é interna. 2. Desenvolvimento embrionário em um ovo incapaz de evitar perda de água em ambientes secos. Então, se ele é incapaz de evitar perda de água, esse animal tem que ser aquático e esse ovo é gelatinoso e é colocado na água. Então, é um peixe ou é um anfíbio. 3. Respiração branquial e cutânea. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Respiração branquial e cutânea. Deixa eu descer, perdi, tá aqui. 4. Cutânea, bom, na fase larval e pulmonar e cutânea na fase adulta. Isso é coisa de anfíbio, temperatura acompanhando as alterações do ambiente. Então, tem que ser um anfíbio, essa resposta aqui, tá? Então, é isso, queridos. Encerramos a nossa revisão e correção da atividade 9, tá? Espero aí que ajude vocês na recuperação. Beijo!